Quer uma dica sobre tecido conjuntivo e material para baixar? Então vem comigo e deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio QQ e hoje a gente vai falar sobre tecido conjuntivo. Lembrando que isso aqui é apenas uma dica para ajudar para quem está fazendo o Enem, para quem está fazendo uma prova rápida da escola. Só que você vai encontrar até dicas e até material mais completo e a aula mais completa lá dentro do meu site que vai aparecer em algum link. Basta clicar aqui, tá? Bora para o que interessa, galera. Primeiro, tecido conjuntivo eu posso dividir basicamente em ósseo. É o tecido a maior quantidade do nosso corpo. Então é o ósseo, cartilaginoso, adiposo, hematopoético ou hematopoético, tanto faz, e o sanguíneo. O tecido conjuntivo, ele generalizando, é um tecido que possui, sim, vasos sanguíneos. Mas tem uma exceção. Isso pode ser diferenciado na sua prova. Quem é o único tecido conjuntivo que não apresenta vasos sanguíneos? Quem é? É o cartilaginoso. O cartilaginoso é o único avascular, tá? Falando de tecido ósseo, tem duas células importantes em prova. Ósteo é osso, tá? Encontrou ósteo em prova, é osso. Tem uma célula que produz o osso, produz a matriz óssea. A gente chama ela de osteoblasto. Tem uma célula que não produz, mas aquela que come o osso. A gente diz que como tem C de clasto, é C de comer. Não esquece. Na verdade, ela faz a fagocitose do osso. Em que sentido, Kenneth? Vamos imaginar que eu armazeno cálcio dentro do meu osso. E o meu osso lá tá bem formado, tudo bonitinho. Eu quero tirar cálcio de dentro do osso. Eu vou lá com o osteoclasto. Ele come a matriz óssea. Você tira o cálcio e depois o osteoblasto vai lá e coloca de novo. Então são células relacionadas à fagocitose. Uma pessoa sofre uma lesão na perna dela. Quem é que vai comer essas... Quebrou o osso. Quem vai comer as migalhas do osso? Primeiro é o osteoclasto. Depois o osteoblasto vai lá, tudo bonitinho, produzir osso, tá? Cartilaginoso tem um chondroblasto com... Começa com C de cartilaginoso. Não tem como errar, tá, galera? Cartilaginoso a gente vai encontrar no nosso nariz, nas nossas orelhas, na nossa epiglote, tá? E assim por diante. Tecido adiposo. Lembra que a gente armazena gordura. A gente tem a nossa pele. Lembrando que pele é formada por epiderme. Derme. E embaixo eu tenho tecido adiposo, embaixo da pele, que serve pra proteger a gente contra o frio. É reserva energética. Então a gente armazena gordura nos adipócitos. Hematopoietico é a medula óssea. Traduzindo, é o tutano do osso. Dentro do osso tem o tecido hematopoietico. Galera, a medula óssea pode ser dividida basicamente em medula óssea vermelha, que produz células para o sangue, medula óssea vermelha, e a medula óssea amarela. Amarela. A medula óssea amarela, ela é basicamente gordura. Ao longo da nossa vida, a gente vai substituindo a vermelha pela amarela. A medula óssea vermelha, ela pode ser utilizada como célula tronco. Pode vir em prova, tá? Sanguíneo. Lembra que o tecido sanguíneo, ele é um tecido porque é formado por várias células. Eu tenho, olha, eritrócito. Eritrócito é o outro nome da hemácia, transporte de gases. Leucócito. Leucócito são os glóbulos brancos, como o macrófago, que faz a fagocitose. E também o linfócito. Linfócito, que tá relacionado à produção de anticorpos. Plaqueta, se vier em prova, tá relacionado à coagulação sanguínea. E o plasma, galera, uma parte aquosa do nosso sangue. Como é que se poderia cair em prova? Se uma pessoa tá prestes pra fazer uma cirurgia, e você percebe que no hemograma, ele joga lá em prova, que as plaquetas da pessoa lá tá baixas, você vai permitir que ela faça cirurgia? Não. Porque ela pode morrer com hemorragia. Se, como já caiu no Enem, se eu falo que chegou um indivíduo lá, que ele tá com a hemácia baixa, o que ele pode ter? Menor quantidade de hemácia. Ele pode estar com uma anemia, galera, e com dificuldade no transporte de gases, tá? Agora, cuidado. Se ele está com leucócito acima, muito leucócito, ele pode ter o que a gente chama de muito leucócito produzindo. Ele pode ter uma infecção. Tem, na verdade, infecções que diminuem o leucócito. Tem infecções que aumentam. Então, é meio relativo. Mas, tem que resolver exercício, lá no exercício ele vai te guiando. É o que eu vou deixar aqui pra vocês. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E pra você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui. Quer um curso completo? Então, clica bem aqui do lado. Eu aguardo vocês numa próxima dica.